Bonjour! Bonjour! Estamos no segundo dia aqui em Paris Eu já comecei o dia brava Porque a gente já tinha gravado uns 3 ou 4 videozinhos E eu perdi Deu erro no cartão de memória E mandou formatar E se não formatasse não dava pra fazer nada Aí a gente formatou E perdeu uns 3 ou 4 videos Mas não era nada demais A gente só acordou hoje de manhã no hotel Fui tomar o café da manhã A gente mostrou o café da manhã pra vocês Daí eu perdi esse vídeo Então amanhã a gente vai tomar café de novo E uma dica do metrô que a gente pode filmar de novo daqui a pouquinho Não foi grande coisa Menos mal que a gente perdeu pouca coisa E aí nós viemos, nosso primeiro local hoje De gravação é No Moulin Rouge Vou mostrar pra você Esse é o Moulin Rouge Pra quem não sabe O Moulin Rouge o que que é amor? É um cabaré Eles fazem espetáculos De dança, música né É um espetáculo elegante Não é pornografia E aí essa região aqui que a gente tá É uma região assim disso né De sexy shop Desse espetáculo de cabaré Na vinda pra cá a gente passou Olha uns 20 Sexy shop É um do lado do outro É em questão de duas quadras né Um do lado do outro É então é uma região assim bem né E inclusive a gente passou por umas criancinhas Que estavam fazendo Ah a gente não passei de escola Nessa rua A gente olhou Como assim? A gente tem Eles tem 6 anos de idade Não é região pra eles Daqui a pouco eles são acostumados já Mas enfim E aí a gente não vai entrar A gente não vai ver um espetáculo né Porque custa 100 euros por pessoa É E aí o que a gente vai fazer hoje de noite já Que é muito legal Custa 100 euros por pessoa Então não dava pra gostar Shhh Foi surpresa Não, não vou falar o que que é Mas não dava pra gastar 400 euros em duas coisas né Impossível Ah não, 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 não Era impossível Impossível E aí a gente resolveu escolher só um Que vai ser o de hoje de noite Que eu acho que vai ser muito mais legal Porque vale muito mais a pena Apesar de que eu acho que deve ser lindo Um espetáculo aqui Se você aí que tá assistindo esse vídeo Já assistiu Me deixa aqui nos comentários Falando se é legal Se vale a pena 100 euros Mas tudo bem São 600 km de Torino a Paris Então dá pra vir outra vez Dá pra vir outra vez Mas não acha nada na internet Por isso que eu tô pedindo se é legal Porque é proibido Câmeras ali dentro Foto, filme Qualquer coisa é proibida Então tu não acha praticamente nada na internet Tá, e aquele musical que tu me falou? Ah, o musical Moulin Rouge Pra quem já assistiu aí o filme, né? O musical Moulin Rouge É... Basicamente é sobre esse lugar aqui Assim, é bem bonito Eu amo, né? É uma musical Pedro odeia Eu acho desnecessário Aprendi a gostar com a minha mãe E o Moulin Rouge eu acho que já assisti umas 5, 6 vezes Sogra, desnecessário Não, é lindo E é isso Vamos continuar o passeio Hoje vai ser um dia de muita caminhada por aqui A gente vai caminhar bastante Vai em lugares bem lindos Nada de museu hoje Nada disso A gente vai olhar tudo de fora Só caminhar e realmente conhecer a cidade Música Que coisa mais linda, gente Essa é considerada uma das ruas mais bonitas de Paris E quem assistiu Emily em Paris vai lembrar dela Porque ela aparece também na série Música 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 Depois de muito subir e se esquentar, né? Se a gente tava com frio agora a gente esquentou Nós chegamos aqui na Basílica do... Do quem? Só que não sei falar o nome desse troço não Vou colocar aqui na tela Olha que coisa mais linda Deixa eu virar aqui pra vocês verem Basílica do Sacro Flore Sacro Flore No italiano, né? Ah, deixa eu mostrar a vista também, né Pedro? Olha Mostra Mostra a vista que é Uma das vistas mais lindas da cidade, eu acho E aí agora a gente vai ficar por aqui Tem uma rosinha aqui embaixo Que é a rua dos artistas de rua A gente vai passar por ali também Daí eu mostro pra vocês E a gente vai dar um giro por aqui Fazer umas fotinhos e tal E aí aqui, do ladinho da Basílica Existe o Place du Tourtrain Não sei se é assim que fala, gente Tô contando pela francesa É muito fácil Que é uma região de artistas de rua Não tem antes E nem todos, pra falar a verdade Talvez por causa do frio Quantos grãos tava, Pedro? Tu falou? Quatro antes Nossa, os grãos tá zero E aí, ó São os artistas de rua Fazem pinturas E também pequinhas Eu acho que no verão É, ou tão chegando Ah, olha que lindo Olha de macarons De gatinhos Pra quem gosta de gatinhos Pessoas Tem vários restaurantezinhos também É uma precinha Place Acho que é praça, né? Do Tuftra A Basílica Lau A gente tava lá A gente queria muito comprar um quadro dos artistas de rua Mas os pequenininhos custam 70 euros É Então... É único, né? É, mas... Não podemos dessa vez Mas não dá Então a gente vai comprar um desses impressos mesmo Aqui na lojinha de subnil Eles são muito bonitinhos É, são impressos, né? Mas são bonitos Esses custam dois Vamos escolher um E levar pra casa Vamos Chegamos na Catedral de Notre Dame Vamos achar o Cosimodo Infelizmente ela tá fechada, né? Porque eu não sei se vocês lembram Mas ela pegou fogo há uns anos atrás Não lembro exatamente em que ano foi Então ela tá toda em reforma Toda fechada E não dá pra visitar dentro Só do lado de fora mesmo Mas eu já fico feliz É, vamos fazer um giro em volta dela Vamos Que aqui uma que é a região muito bonita Muito bonita Outra que é a igreja também é bem legal É Então... Vamos dar uma voltinha Fazer uns vídeos Dá uma voltinha, ver e tal E... É isso Deixa eu virar pra vocês pro outro lado aqui Só pra mostrar É muito bonita essa região Olha a igreja não canta Igreja não É a Catedral de Notre Dame tá aqui Para de me chamar Tu não queria aparecer mais? Aparece então E aí ó... Passa pela minha filha Bastante movimento Bastante turista fazendo cotinho E eu... Não dá pra falar Gente, que pena que não dá pra entrar Porque ela é muito linda Maravilhosa, nossa Riquíssimo em detalhes Olha aquele isto dos homenzinhos ali ó Os homenzinhos de bom É verdade Não tinha visto? 2, 3, 4, 5 Vários Lá em cima tem os bichos aquele do... Lembra quando o Cozimo do... Sobe na torre? Tem umas estátulas... Parece uns morcegos Não lembro direito As gárgulas É... Onde é que tá? É lá em cima Ah tá vendo Tá vendo? Não é que não é que chega mais perto do que isso né Que é o limite Mas enfim Espero que eles consigam recuperar Boa parte do que Queimou Estragou Temos mais um monumento em que Pedro? Em que? Reforma Eu nunca venho E agora tu vai vir aqui pra mim Eu nunca venho E aí quando eu venho Tá tudo em reforma Tudo em reforma Não reclamou Porque era que tá tendo tempestade temporal E não tá chovendo Tem até solzinho E é claro que eu ia querer vir aonde? Onde Pedro? O que? Onde é que eu queria vir? Eu não sei amor Por que assistiu a série? Onde é que a gente tá? A gente tá É... Em... Praticamente toda a locação da série Toda não né Onde morava a Emily De Emily em Paris Que é... Uau É bem bonito aqui Neste prédio aqui Aqui se chama... Praça do quê? Não me lembro Vou deixar na tela Mas ela morava ali E aí aqui fica também um restaurante Que... Na série era um restaurante francês Mas na verdade se chama Terraneira E é um restaurante italiano E lá fica a pastichiria Onde ela comprava ali todos os dias os brioches e tal Com aquela senhorinha simpática Eu não sou tão fã assim da série Mas já que a gente tava aqui por perto E disse vamos dar um pulinho ali E conhecer e talvez comprar alguma coisa na pastichiria né? Só na pastichiria Tu quer aonde mais? Ah sei lá, eu quero almoçar Ah mas eu não almoçaria no restaurante italiano A gente tá aí na França e vai comer comida italiana Ah não, a gente tem que ir pra julgar Ah pra julgar? Tem que ir pra julgar Tu já se sente pronta pra fazer julgamentos assim de comida italiana? Com certeza Eu me sinto pronta E aí a gente tá aqui na frente do prédio da Emily E passou uma senhorinha francesa Falou Emily, Emily Essa senhorinha sim eu sei Só que por causa disso Ela mora no prédio da Emily Na... Aquela senha passando lá com a rima azul Mas se ela morasse no prédio Eu ia pedir pra entrar Já que ela foi tão simpática com a gente E chegamos agora no Galerie Lafayette É um shopping né amor De lojas de marcas e tal Eu acho que é tipo a Renascente que a gente tem em Torino Só que é umas 10 vezes maior E muito lindo Só loja chiquérrima Então acho que a gente não vai comprar nada aqui Mas a gente veio conhecer né Não dava pra vir aqui sem conhecer Até porque Tá com a decoração de Natal E é linda Vou mostrar pra vocês a árvore Maravilhosa Chega a ter fila pra fazer com a árvore Chega a ter fila pra fazer com a árvore Chega a ter fila pra fazer com a árvore Estiloso esses Pocói Noel Chega a ter fila pra fazer com a árvore Chega a ter fila pra fazer com a árvore Chega a tên E subindo até o último andar, tem um terraço, olhem essa vista, venham aqui, mesmo que não seja para comprar, mas na galeria, venham aqui só para subir no terraço, mostrar para vocês. Muito linda essa região, galerias Lafayette, e Lafayette, olha só que lindo, vamos ali ver a ópera? E depois vamos voltar para o hotel e se arrumar para hoje de noite. Isso aí. E chegamos então na frente da ópera, olha que lindos os detalhes, ali tem o busto e o nome, de vários músicos, né, musicistas, Mozart, Beethoven, lindo, 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 maravilhoso. Muito igual da rua para nós vamos lá. Vamos. Olha uma visão diferente agora, mais ampla, Academia Nacional de Música, descrita em cima. Muito lindo. Considerações sobre o metrô, funciona muito bem, né amor? Funciona muito bem. Nossa, demais assim ó. Quantas reclamações? A única que quando atrasa, atrasa para caramba. Não, não é que atrasa, então, considerações que eu ia fazer. A primeira delas, que eu acho muito legal. Para onde eu sigo? É agora para ali. Aqui ó. Ah, aqui ó. Considerações. Vai de escada? Não, vamos de escada rolante. Vá, vamos. Se você não vai subir a escada rolante correndo, como essa moça que eu vou te dizer, você tem que ficar para o lado direito e deixar o lado esquerdo livre, ó. Todo mundo fica do lado direito e deixa o lado esquerdo livre para quem quer sair correndo e ficar atrasado. Se você tem que pegar dois metrôs diferentes, dois números diferentes, não precisa sair dos túneis do metrô. Dentro do túnel mesmo, você já consegue sair e pegar uma moto diferente. Agora a gente está perdido, peraí. Vai ser. Então não precisa nem sair dos túneis. O que mais? Terceira consideração que eu ia fazer. Ah, quando eles chegam a cada dois, três minutos, né Pedro? É bem rápido. É, muito bom. Só que quando pode acontecer de dar alguma coisa, enfim, tipo, agora aconteceu, eu não sei o que, mas o nosso ficava parado, tipo, uns três minutos. Não, mais, mais, uns cinco minutos em cada estação. Aí vinha alguém ali, informava alguma coisa que a gente não entendia, bolhufas, porque era em francês, mas ele andava, assim, ele dizia, ok, fomos autorizados a seguir. É, tipo, eu entendi autorizado. Onde a gente está? Tá, eu vou me localizar e já volto para terminar as considerações. Ok, nos localizamos. A gente só saiu na saída errada, porque essa eu acho que é uma das que tem mais colegamentos e mais saídas, né? Pois é, tinha cinquenta saídas, a gente não sabia para que lugar. Daí, daí, daí... Daí a gente foi na primeira que a gente viu a porta. E aí, quando saiu, disse, opa, não é aqui, mas é aqui sim, você tem que caminhar um pouquinho. E continuando, então, né, que eu estava falando das considerações do metrô, esse passe, para quem vem ficar alguns dias, o passe vale muito a pena, porque você vai por tudo de metrô, até se tu tiver que andar só uma parada, ou se tiver que pegar dois, três trens diferentes, né, tu não precisa nem sair dos corredores lá do metrô, só troca, enfim. O que mais, amor, considerações do metrô? Eu achei ele muito seguro. Eu também achei, super ok de pegar. E é uma outra cidade, né, é uma... É uma cidade embaixo, né? É uma Paris subterrânea, tem várias lojas ali, tem algumas partes que são bem bonitinhas, as lojinhas e tal. Não muito, eu não achei. Ah, mas tipo organizado. Eu achei bem velho, mas enfim, funciona. Alguns pontos são bem velhos, isso sim. Outros são mais limpos e organizados. Para onde agora? Sei lá, acho que é para lá. Aqui tem um Brasil. E... Bom, era isso, qualquer coisa, quem tiver dúvida aí do metrô... Não, funciona. Funciona muito bem, nossa, super aconselho. E é muito rápido. Para quem tiver dúvida de metrô, enfim, pode me deixar nos comentários que eu respondo. E se tiver um Google Maps, o importante é isso. Tentar entender o mapa é quase impossível. Eu vou tentar achar e vou deixar uma fotinha aqui na tela para vocês entenderem. Mas... O Google Maps funciona a pouco. O Google Maps funciona. Coloca no Google Maps para onde tu quer ir, ele vai te dizer exatamente qual metrô pegar, em qual direção pegar, porque muitas vezes ali o mesmo número de metrô tem duas direções, né? Então o Google Maps vai te dizer em qual direção que tem que pegar, e aí tu só tem que seguir as placas dentro dos túneis. É muito fácil, é muito fácil. É só saber ler as placas e... Claro, o Google Maps é muito fácil, né? Se não fosse ele, eu não sei o que a gente faria. É, não, a gente não ia demorar mais. Enfim. Eu ia ter que achar alguma alma caridosa para... Para ficar ajudando. Para ficar ajudando, cada vez que fosse pegar um trem. É, porque o mapa é bem difícil. Um táxi, um Tesla como táxi. É, Paris não é para todo mundo, né? É, meu bolso que diga. Ah, é? E já estamos chegando no nosso último programa de hoje. O mais importante. O mais importante, porque hoje é o nosso aniversário de casamento. Três anos de casamento. E sete anos de namoro. E sete anos de namoro. Exatamente na mesma data que é para não esquecer. Exatamente. E aí nós estamos chegando aqui. Nós vamos jantar a bordo... E a gente vai mostrar para vocês a bordo de nada. Não, vamos falar já. A gente vai jantar a bordo de um cruzeiro. Nada mais, nada menos do que no Rio Sena. E... Tá um pouquinho escuro, mas... Porque a gente tá chegando aqui. Ali já tem mais luz. E... Olhando o quê? Cadê ela? Torre Eiffel. Na verdade, ele vai... Não, tá ali. É uma coisa mais linda. Ele vai passando, né? É um cruzeiro. Então, ele vai passar pela Torre Eiffel. Ele vai passar... Não sei por onde ele vai passar exatamente. Mas ele tem... É uma rotinha, assim, de umas duas horas e meia. É bem curtinho. Bem curtinho. É, o tempo do jantar, duas horas e meia. E aí a gente vai ver Paris noturna. Noturna. Foi muito aconselhado... É... Conselhado... Por todo mundo, né? Como é que é concilhado em português? É... Aconselhado. Foi muito aconselhado por várias pessoas. Por várias pessoas. E aí nos indicaram... Inclusive, uma amiga nossa que é francesa. É, quem indicou ia fazer esse jantar no cruzeiro, já que é pra comemorar o nosso aniversário de casamento, foi uma amiga nossa que é francesa que, por sinal, nos deu várias dicas dessas que a gente tá fazendo aqui em Paris, né? A maioria dela trabalha com... A gente encontrou ela essa semana passada num café e ela deu várias, várias dicas pra gente. E essa dica do cruzeiro, do restaurante cruzeiro, foi dela. Então vamos ver o que é pra ter bastante comida, vinho, espumante. E ali a gente vai falar em inglês ou italiano com eles? É inglês, né? É, vamos meter um italiano só pra começar. Enfim, vocês vão nos acompanhar também nesse dia. Porque tem sempre aquela briga italiano e francês. E francês. Então vamos ver como é que vai ser esse jantar. Chegamos no nosso cruzeiro, Jambuê. As mesinhas, vamos entrar. Eles já nos deram o cardápio. Eita, viu? Eu tô muito feliz. Tá aqui em cima de um cruzeiro. Tô aqui em cima do cruzeiro, no Rio de Siena. A torre e o fio no fundo com você. Tomando um espumante. Tomando um espumante. Brindando, comemorando o nosso aniversário. Três anos juntos. Eu também tô muito feliz. Isso. Obrigada, meu amor. Te amo. Começamos a partir. Não está lotado. Já comemos o nosso antepasto. Né, meu bem? Eu comi um salmão afumicado. Você comeu o quê? Um pão. Não, agora eu tô comendo pão. Mas o que era a tua entradinha? Parece que eu tô gravando bobageia. Ah, tá. Na internet. Tá, então deixa eu ver o que era a entradinha dele que eu tenho aqui. O menu. Eu comi um pate de pato. Com um pão típico deles. Bem bom. Tá bom? Parece uma mini baguete. Eu comi um salmão afumicado norvegese. Com crema de açougue. Tá com uma delícia. E vamos lá. E vamos lá. E chegaram as sobremesas bem na hora. Eu peguei profiteroles. E você pegou o quê, meu amor? O que é o seu? Eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu sei que em cima tem o logo do cruzeiro que a gente fez. Apenas uma coisa pra dizer. Incrível. Incrível. Vale a pena. Venham. Vale cada centavo, né amor? A janta foi muito boa. O vinho tava maravilhoso. E essa imagem aqui é ao vivo e a cores. Sério. Não dá pra explicar. A câmera não mostra um décimo do que é aqui pessoalmente. E terminamos o vídeo de hoje. Depois dessa noite maravilhosa. Esse jantar maravilhoso. Um lugar lindo. Tudo de bom e maravilhoso. E... Enfim. Sem palavras. E vocês não vão estar vendo esse vídeo hoje, quinta-feira. Porque já tá bem tarde. Enfim. Amanhã a gente quer acordar super cedo. Porque a gente só vai ter uma manhã livre. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Boa noite. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo. E tchau. Tchau, tchau. Tchau.